Bom, eu sou Luciana Lima, sou professora na Escola Municipal José Maria Alquimim, atualmente na coordenação, participamos esse ano efetivamente do projeto proposto, através do Leituras em Conexão, e o grupo topou desenvolver esse projeto de incentivo à leitura, a leitura literária com os meninos, que culminou com a nossa primeira Mostra Arte Literária. Então, foram vários trabalhos desenvolvidos na escola, desde o primeiro ano, com autores, com músicos, trabalhamos Rubinho do Vale, o terceiro ciclo com vários autores também, Érico Veríssimo, Ronald Clever, Arnaldo Abunes, e foi muito bom, teve um envolvimento muito grande de toda a comunidade escolar, dos pais, dos professores, os alunos ficaram encantados, e o mais importante que é o estímulo à leitura, o uso da biblioteca que foi muito procurado, o uso da biblioteca foi bastante ampliado, e os meninos, agora, quando a gente tem algum problema, que a gente precisa pegar as meninas da biblioteca para nos ajudar, eles cobram da gente, mas a biblioteca hoje não vai funcionar, a gente quer ir à biblioteca, a gente precisa usar a biblioteca. Então é isso, e para o ano que vem a gente vai estar novamente participando.